... do mesmo jeito... Pula... Parem, meu doutor Oliveira, eu acho que é bem ele! Eu também!!! Quem? Eu tô do ganho com ele, ganhando pedra... Eu perdi o senhor Oliveira desse jeito! Quer ver como é que acontece essa história? Eu gosto de maltratar o jogador, é bem... Eu gosto de maltratar, pegar pela aurinha acima... Eu só tava do meio do meu mestre. Eu gosto de maltratar o jogador... Esse homem tá com edição de óleo Deu o Zé, Brelã? Já entrou perdinho, velho Agora olha o jogo, vai trocando, porra Não tá no jogo aqui não Não tá no jogo aqui não Vem dar papete aqui não Pior que fizeram comigo aqui agora Pior que fizeram comigo aqui agora Quando aí tá, antes de ficar aí Uma menininha Nós estamos a mãe Jogadorzinho Vamos agora Vamos embora Vamos embora Agora eu vou ter de recuperar essa derrota Vamos embora Vamos embora Só perder uma Só perder uma né Não só essa Só perder uma Ah, o meu não chegou É, rapaz É, rapaz É, rapaz É, tá difícil É, tá difícil Eu sei que ele vai errar o leão Vai poder tentar empatar aqui também O que é, que eu É, tá difícil Eu vou, eu Eu vou, eu Queijo É, eu Queijo É, meu Eu vou, eu É, eu Queijo É, eu vou, eu Ah, é? Você não falou, não? Não, eu vou levar as lábias depois. Mas contou com a tela que ele levou primeiro lá? Qual que ele levou? Lá, quando ele estava jogando. Mas eu trouxe para cá. Não sei. Mas será que eu trouxe para cá? Magno Malco, na área. Estão conseguindo ganhar o menino aí, rapaz? É, pás. Fiz uma pedra para ele e acabou o doido. Já dá um de 1 a 8 ali. É. Pô, você que está pedra nunca faz? Por quê? Apertando, não quer a pedra não. Não quer me dar pedra não, doutor? Não tem pedra não sei, não, pai. Não tem pedra? Não tem pedra, não sei, não, pai. Pegou um balão de 1.500 ainda. Não teve balão de 1.500. Não conseguiu. Vamos lá. 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 Vamos lá.